Olha, os chefes das três Forças Armadas se reúnem hoje para discutir a mudança no Ministério da Defesa, assunto para o Gerson Camarote lá em Brasília, porque Camarote, bom dia, é como se o dia de ontem não tivesse terminado, ele continua hoje e hoje deve ser um longo dia com expectativa de mudanças, de outras mudanças? Sim, Helter, bom dia, bom dia a todos. Olha, expectativas de mudanças nos comandos das Forças Armadas. Ontem que você falou, o dia praticamente não terminou, teve reunião até tarde entre os comandantes das Forças Armadas, tanto da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e a sinalização é que eles iriam hoje acompanhar o ministro Fernando Azevedo e Silva, o ministro da Defesa, em sua despedida do governo. Agora, haverá uma conversa ainda justamente com o futuro ministro da Defesa, o chefe da Casa Civil, Braga Neto. O que está certo, de fato, é que ficou insustentável a situação do comandante Pujol. Por quê? Comandante do Exército, ele era visto pelo presidente Jair Bolsonaro como alguém que evitava principalmente a influência política nos quartéis. Como a gente viu na reportagem, ele chegou a se manifestar claramente em relação a isso, a colocar um distanciamento. A própria saída do general Fernando Azevedo e Silva vai nessa linha, ele deixa explícito o papel institucional das Forças Armadas como instituições de Estado. Então, o que a gente estava vendo, principalmente ao longo desse último ano, era o presidente Jair Bolsonaro querendo ter um engajamento maior de apoio das Forças Armadas às suas posições, inclusive chegando a falar recentemente que o meu exército aspiado ao falar que não tomaria o exército medidas contra a lockdown. Então, essa situação toda acabava incomodando muito integrantes dos comandos das três forças e isso daí acabou motivando a saída surpreendente do general Fernando. É uma situação que claramente está em evolução e é muito fluida, pode acontecer muita coisa nas próximas horas. Agora, Camarote, de qualquer forma, essas mudanças, se ainda não estava clara a força do centrão nesse governo, agora não restam mais dúvidas, né? É, não restam, sim, não há mais dúvidas em relação a isso. Eu diria dois movimentos fundamentais nessa que eu diria sim é uma reforma ministerial, ainda se você incluir nisso a queda do ministro da Saúde, a substituição recentemente. Aí são sete pastas envolvidas, porque você tem ali o centrão entrando no núcleo do Palácio do Planalto com a deputada Flávia Arruda, que era uma demanda antiga, o presidente querendo se blindar no Congresso Nacional e a pressão do centrão que foi feita para a mudança no Itamaraty, que acabou acontecendo. Então, foi duplamente contemplado nessa reforma ministerial. Elter. Tá bom, Camarote. Obrigado.